E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continua com a nossa série de Oralpo Universitários 4 com Savoia E bem, né, é... estamos próximos aqui de formar a Itália, tá? É... na verdade se eu tivesse ido a fundo mesmo, assim, soubesse ao certo as províncias exatas para formar a Itália Talvez eu já tivesse até formado, né? Mas o esquema, na verdade, que eu tinha em mente no início era formar a Itália, né, dominando toda a região atual que a Itália ocupa, certo? Então toda a península da Itália, tanto é que eu já estava imaginando, né, pegar Nápoles e tal E eu ainda pretendo fazer isso, né, eu pretendo pegar toda essa península e toda a bota, né, da Itália Contando também com o triangulozinho aqui embaixo, né, essa partezinha aqui Então, enfim... é... A gente vai começar a trabalhar em cima disso, mas primeiramente eu acho que formar o Império Italiano É... é o primeiro passo, né, porque a gente dá uma vantagem muito grande Nosso Legitimus já está recuperando bem, já Coisa está boa, nosso prestígio está muito alto O Power Projection não está em 50, mas está bem próximo É... no caso dos nossos rivais aqui é fudido, mano O único rival que a gente consegue bater mesmo fácil, assim, é Veneza Provença não entrou na guerra lá, se tiver sentado teria quebrado a aliança deles com a França, mas não deu, né Eles estão aliados com o Florenza, né, eu acho que vai ser a única coisa que eu tenho, assim, né A única chance que eu vou ter de acabar com essa aliança Além disso também, nossa economia está excelente, está muito bizarro, velho Está recebendo muito dinheiro Então a gente vai investindo aqui, obviamente Mano, o pior é que não tem nem o que construir, cara Vocês têm noção do que é isso? A gente já está chegando no limite Ó, Milão É, tem algumas paradas aqui de Trade Power e tal Que talvez seja interessante Não vai mudar muita coisa, mas... Eu vou construir essas aqui de Sailor também, porque eu tenho pouco Sailor É... não, não, na verdade eu tenho quantidade mediana Sailor geralmente não falta Até porque eu também não invisto muito Nunca peguei engajado mesmo assim na marinha, né Então, enfim É... Ó, nós ganhamos um... Olha, eles excomungaram Florença Hum... Hum... O estado de papal escolungou Florença É porque eles são inimigos, né Aí todo mundo ganha casos velhos contra Florença Eu só espero que ninguém declare guerra contra eles, né Por exemplo, o estado de papal Eu quero Eu mesmo, né, dominar eles O bom é que eu não preciso de Ferrara também, que é o meu aliado Inclusive, pra formar a Itália Então eu posso ficar com eles aliados Depois eu dou um jeito Inclusive tem um Royal Moon Age aqui com a Áustria Vou dar uma olhada aqui na nossa dinastia Eu poderia até tentar Dropar esse meu Herdeiro, mas sinceramente Eu não sei se eu quero isso não, cara Tipo Tem tempo, se eu dropar o herdeiro agora Eu consigo Com certeza o herdeiro, fácil Ele é um 4-2-3, né Ele é pior do que o que tem, né Dois pontos abaixo aqui em diplomata Acho que eu vou dropar, tá, eu tenho tempo Talvez eu até consiga dropar outro Foda é só, né, que A gente perde aí o O O esquema, né, o Prestígio, muito prestígio, mas Enfim, não tem problema não, a gente tá Tá de boa, tão suave Tão suave na nave Vamos pegar aqui os barcos de comércio Um bocado aqui, né Inclusive meus galeões estão aqui, né Tá, ok, eu vou pegar esses outros galeões Vou passar pra cá também Vem pra cá, cara Ah, eles estão de Mothball Deixa lá então Barquinhos de transporte pronto Tenho 9 galeões, né Bom Bom Deixa eles tudo em Mothball ali Por enquanto Esses três aqui são Marcos de comércio Vou colocar eles hoje Melhor Se tem lucro Sevilla Eu não tenho cara lá Então ele tem que ser em Gênova mesmo É em Gênova, meus queridos A gente tá com 23 É, um quarto, né Do 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 Trade Power aqui Da Do Nod de Gênova De Gênova, aliás, né Até eu falei errado essa porra E Enfim, né O nosso exército tá de boa Na verdade eu poderia até, talvez Reduzir a manutenção do exército Mas eu não sei se eu quero isso, não Hum O cara nosso morreu Calma aí Deixa eu ver se tem como pegar exército Não Tem como pegar general aqui por enquanto E Talvez eu vou tentar pegar um pouco de ideia De ideia Exatamente Acho que vai ser interessante Eu sei que agora eu tenho ideia militar Inclusive essa aqui é muito boa Que aumenta o really army tradition nenhum Isso é excelente É muito bom Muito bom mesmo Então o que eu vou fazer Minhas tecnologias eu tenho em dia Eu vou tentar farmar uns pontos aqui Fraga Vou dar um Kyle Diet Ah, o foda Ah, velho Isso que é foda, né Essa porra aqui, ó De influência É, não vai dar, mano Não vai dar pra eu Pra eu brincar, não, galerinha Não vai dar pra eu Tentar pegar Mais pontos militares, não Vou ter que pegar isso aqui mesmo Ah, a influência deles vai subir rapidinho Daqui a pouco já tá Já tá de boa Aqui Ah, eu ganhei também Dois de Missionary Strength Ah, isso aqui Por enquanto não vai mudar em nada, né Agora o próximo é bom A próxima ideia nacional de salvar É muito Eita porra Os caras A guerra tá chegando aqui, cara Europa Universidade da Vida Real E na Era Moderna É... Essa aqui é boa Diminui em 10% o custo de ideia, né E a próxima também é muito boa E a outra também é boa Né As outras As duas próximas aqui São as melhorzinhas Então, enfim É... A gente vai vir aqui E vamos farmar uns pontos administrativos também, né Se é que eu vou conseguir Né O foda é que tá muito ruim, cara Não dá pra eu fazer o resto desse negócio aqui, ó Não dá Tá vendo? Olha isso Eu vou ter que esperar tempo demais, mano E eu precisaria de muita influência nos burgueses, né Eu poderia tentar dar alguma região pros burgueses Ahn... Deixa eu dar uma olhada aqui Calma aí Talvez eu vou dar alguma região pros burgueses aqui Só pra, né Calibrar Ó, tem a região de Gênova, né Acho que a região de Gênova seria a melhor pros burgueses Tá ligado? Até porque também lá é um... É um... Lugar de comércio, né Tá ok De Gênova ali pros burgueses A minha influência com eles melhorou um bocado bom Tem como pegar o... Admiral, né E... Enfim Acho que eu vou pegar o... Pegar o Admiral Vou pegar essa porrinha aqui também E... Aí... Moleque Agora sim 150 Diplomatic Power Aí compensa Pra caralho Muito mesmo Ahn... E agora faltou esses daqui só, né Basicamente é fazer doação, né Pra não aumentar ali Ahn... Eu tenho que também... Deixa eu ver Olha, ganha papel influência E ganha... Influência não tem problema Tá de boa Ahn... Recrutar Inquisitor Recrutar Ministro Ahn... Procurar suporte do Clero Isso aqui também é bom Bom Falta aqui dividir um pouco o meu Legitmo Se não tem problema ou não E... Deixa eu ver Não, eu preciso de mais influência Tá, se eu pegar essa aqui A minha influência vai pra... 76 Tá, essa aqui Aê, moleque É, ó Maravilha Consegui pegar bastante ponto Só na... Na jogatina ali, né Papapapapapap Peguei Diplomatic Technology Que vai me dar um... Um bocado bom dinheiro Por causa do comércio, né Muito bom Muito bom Foi bom O Looming Disaster aqui Dos Aristocados Não vai acontecer não Porque em 19... Em 1523 A gente vai diminuir A influência deles, né Então Tá de boa Ahn... Olha Isso é bom Amigos Amigos franceses Estão precisando de ajuda A gente pode ajudar A inventar a nossa relação Com os franceses Que inclusive Tá excelente Isso é bom Porque eu não tô querendo Fazer nada com eles mesmo Estou... Estou suave Estou suave Estou de boa Estou tranquilo A Albânia ainda existe Olha pra você ver São coisas raras De servir, meus amigos Albânia existindo Isso aqui não vai acontecer Tá Deu Guerra Guerra religiosa Guerra religiosa Por causa do protestantismo Eu já esperava Alguma coisa dessa Dá pra eu pegar Aqui mais uma ideia Ahn... Acho que eu vou pegar Tá Daqui a pouquinho A gente tá pegando A ideia nacional Que reduz custos de ideia É uma boa ideia Pegar essa ideia E... É nível 14 A gente... Não, ainda falta muito Na próxima ideia Na ideia nacional Ahn... Vou ter que dar quarentena Mas isso aqui é foda Aquele evento ali É complicado Ele só te fode E aparece sempre Eu invento tipo epidemia Tá, ok Resta de boa Tamo suave Tamo ganhando dinheiro Até com a manutenção dia, né Na verdade Dá pra eu recrutar aqui Mais um general Nem sei se eu quero isso Mas dá Eu preciso do herdeiro só, né Só que eu tenho uma ideia Já que... Que dá mais herdeiro Não tem? Tem... Tem alguma coisa aqui Que dá herdeiro É isso aqui, ó Exato Ahn... Lead... Nossa, os caras Tudo... Tudo fudido, mano A aliança da França Fala pra você ver A França tá oferecendo Uma aliança Ah, eu aceito, velho Não é por nada não Mas eu aceito Tipo, tudo bem, né O foda é que eles são Rivais da Áustria, mano Isso é triste, tá Mas eu aceito a aliança da França A França é um país muito forte, cara Por enquanto eu não quero ter treta com eles, não De forma nenhuma A única região que talvez Aqui eu tenha interesse no futuro É essa região aqui, ó Essa região sul aqui da França, né Mas por enquanto Se eles estiverem do meu lado, mano Tá valendo demais Tá, então Deixa eu dar uma olhada aqui O que eu posso fazer de claim Posso fazer claim aqui Ou aqui Ou aqui também Eu vou fazer aqui Que tem mais development Tá, então Aqui nessa guerra contra a Florença, galera A gente tem que pegar Modena Eu devia ter feito um claim aqui Mas a gente tem que pegar Modena E pegar essa região aqui de Ancona Certo? E aí depois Numa próxima guerra contra a Veneza A gente tem que pegar essa região aqui Né Inclusive a Veneza Tá em guerra com os Otomanos Tá tudo fudido Mas não, a Veneza já era, velho Acabando aqui o Trousse com eles A gente ataca eles de novo E já mata Se pá Rola até um Fonexation Ah 1528 Daqui 5 anos ainda Vai demorar um pouco Ui, ui, ui Uou Tá quase acabando a Trousse aqui, não tá? Eita Influência do Clero aumentou, parça Ixi Isso é um problema Isso é um problema Isso é realmente um problema É Isso é um problema Isso é um fucking problema A dor da nobreza já diminuiu Mas o do Clero aumentou Tá, se pá Eu vou ter que tirar algumas regiões deles Eu não vou fazer isso por enquanto Mas logo logo Provavelmente eu vou ter que Retirar algumas regiões do Clero Veneza não é mais o rival Ah, você tá de zoeira, velho Ué, Floresta não tá como rival, não? Oxi Tá Floresta não tava como rival, não Na verdade Beleza Dependendo aqui do que a gente ganhar com o Florento aqui Talvez a gente já consegue ganhar um Uns 50 pontos aqui de Power Projection, né? Isso é bom Tá, a Áustria virou Imperador de novo Não só isso, mas ela fez uma reforma imperial Ok Vamos dar uma olhada aqui na guerrinha pra ver como é que tá Eles deram duas reformas, né? Ainda falta muita coisa Aí depois vem o Revoke de Privilegia Mano, se alguém chegar aqui, fodeu, mano Eu nunca vi a inteligência oficial chegar nesse ponto aqui, ó Do Revoke de Privilegia Nunca Nunca vi Aí depois vem o Renovation Parry Que você Forma a HRE, né? A Holy Roman Empire Aí você unifica a HRE Aí é top Mas eu nunca vi ninguém chegar lá, não Ah, da inteligência oficial, né? Eles são olhados de provisão Vem ser uma delícia isso aqui, cara Isso aqui vai ser muito bom, cara O que eu ia fazer? Eu tava dando uma olhada Nem lembro mais, velho Não, eu não quero ferrar, não Sai Ah, tá, eu ia dar uma olhada aqui no meu Tá, a carossa tem 41 anos A mulher tem 46 Será que vai ter filho? Bem, nos 46 anos, né? Tipo, nesse jogo aqui não tem menor pausa, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente Tem mulher aí de 70 anos nesse jogo aqui que Que tem filho Tem filho Olha, Ferrara Que é o nosso amiguinho Ele tá querendo que eu ajude eles A reconquistar Modena Tá? Que era deles No início do jogo Eles tem core aqui neles Só que Existem vários motivos Pra eu não ajudar eles nessa guerra, tá? Vários, vários Dentre eles Eu não tô interessado Dando uma aliança tão forte assim com Ferrara Modena é uma região que eu preciso dominar E outra também É que eu preciso de Eu não posso ter truce com Ferrara Porque eu quero declarar guerra contra eles Então, minha filha Desculpa Tá? Eu não vou ajudar eles Na verdade Ele me atrapalhou Porque o meu truce acabou de acabar Na verdade O meu truce acabou junto com o truce de Ferrara Por isso Que Que deu essa treta aí Na verdade O problema é que Ferrara tá com a França Né? Hum Mas peraí Cara Gostei Tá? Gostei Porque Provença quebrou a aliança com a França Isso é bom Tá? Isso é muito bom Muito bom Pra gente é excelente O que que eu vou fazer então? Eu vou declarar a guerra aqui contra Ferrara Aliás, Florença É... Tipo, eu já tô esperando já Que na verdade É... Ferrara conseguiu redominar Modena Mas não tem problema Tá? É... Na verdade Depois eu vou ter que provavelmente Tentar quebrar a aliança deles Com a França Ah, nem Véu Ai, que saco Hein? Puta merda Véu Foda que eles são olhados da França Né, mano Nem Eu também Mas Na guerra defensiva A França vai pro lado deles Ah, meu boga mesmo Eu vou Da guerra Guerra contra a província também Contra os dois Descomungar líder Não, vou fazer aqui que a minha Vai ser tomar Ombria Exato Vamos lá Mano, acredito nisso Pô Na moral Me quebrou a cidade Ai, ai Viu, cara Tá de zoeira comigo Só pode Ah, eu tava esquecendo Dos barquinhos Tá ok Não tem problema Não tem problema Se bem que eu acho que tem mais uns barcos meus aí Não tem não Acho que não Tá Ferrara tem quantos aqui? Tem nove Iiii Vou tirar esse mouth ball aqui Eu vou destruir aquela marinha deles ali Já devia ter tirado antes Na verdade Devia ter preparado É, mano Ferrara vai ganhar a guerra Certeza E eles vão dominar Modena Filha da puta Desgracento Tô puto Maldita Mano, essa é a França Só tá me dando dor de cabeça Vocês tão percebendo isso? Mano, essa porra veio no mundo Pra mim Zoar Pra me dar dor de cabeça Só pode Cara, o bicho só tá me dando dor de cabeça Aí, ó Chegou um herdeiro da hora Tudo bem que ele tem menos pontos Administrativos Mas, cara Bem mais equilibrado Foi bom eu ter Tirado o herdeiro Tá ok A gente tem mais uma ideia Ideia que Aumentou Cavalry Combatability Que é bom Muito bom Nessa época do jogo Ainda é bom Vamos esperar A boa vontade Do Cid acabar Filho da puta Da França Chegou a Provença Vocês não tem Vocês não tem claim Aqui não Se vocês tiverem claim Eu vou ficar bolado demais Mas demais mesmo Ainda até que tá forte Ela perdeu aqui pra França Ela perdeu aqui pra França Mas tá quase se formando A Galo-Betanha Se eles se formarem Topper Topperson Meu livro militar Tá acima Quem que vai vir pra guerra Agora vocês querem entrar na guerra Seus putos Tá Ó Homem range Ok Ok Tá Filho da mãe Ah meu Deus do céu Viu Viu Vá se fuder Ok Voltemos Tá O Cid acabou Agora a gente não pode vacilar A gente já tem que vir aqui direto Pega essas regiões aqui Ué De onde surgiu esses caras? Eles tinham só 4k aqui Não tinha? Eita Cusão Não Não Filho da puta Ele dominou essa região aqui também Tá ok Foda-se Aliás Esse aqui É o estado papal Véi Se o estado papal Pega essa região aqui também Eu vou ficar bolado E o pior é que eles tem core aqui Cara Eu vou ficar pistola Eu já tô ficando pistola Tá Todas essas regiões aqui são de interesse Beleza Essas daqui também são de interesse Meu Tá Só pra avisar Essa aqui também Isso Esse aqui Não Esse aqui não Esse aqui é Beleza Colocar todas essas regiões aí já de interesse Porque Eu realmente tenho interesse Não estou mentindo Eu vou esperar isso aqui Porque Esse evento aqui é bom Mais dois meses Mais um Pronto Maravilha Dá pra eu pegar mais uma ideia Administrativa Mas eu não vou pegar não Porque eu tenho que fazer core Quando eu anexar aqui Cara Aí Isso errou A França saiu da guerra Não saiu? Provença saiu da guerra Na verdade A França Não Mais da hora que a região de Provença Não é a capital de Provença A capital de Provença Fica lá na França Como assim? Vou pedir acesso militar Vou lá dominar Aliás Deixa eu dar uma olhada Nossa Senhora Ainda bem que eu olhei estranho Puta merda O cara tá quase dando golpe Quase Puta merda Ainda bem que eu olhei aqui lá Senão ia dar muita merda Quase Quase Muito quase Olha a Roma Não é por nada não Mas se eu fosse o seu Fazia paz Rápido Por que eu vou ficar pistola? Pior que não dá pra dar Enforce Beasts Como que tá com trusco comigo Filho da mãe Meu Deus Eu tô esperando a boa vontade de alguém declarar paz aqui Tá entendendo? Mas ninguém quer declarar paz Né? Aparentemente Enquanto isso então Enquanto a galera não decide o que vai fazer da vida Eu vou construir o Spine Network em cima de Ferrara E já vou começar a construir o Spine Network em cima do Stato Papal Peraí Primeiramente Oferecer vassalização Imagina Será que eu consigo fazer o Stato Papal vassalo? Sugerir vassalização? Ah Não Óbvio Obviamente que não Stato Papal é o Papa Que porra vei Que porra vei Se Nápoles também Se bem que eu vou ser sincero Eu acho que agora seria interessante uma guerra contra Castile Pra tentar transferir Nápoles pra mim Seria muito bom Até porque agora a França é minha aliada Então se a França entrasse na guerra a meu favor Era 100% certeza De que eu ia conseguir É Transferir Nápoles pra mim Porque é interessante eu conseguir fazer isso Antes Que de alguma forma Castile consiga integrar Eles tá Se eu conseguir integrar Agora eles formam a Espanha né Se eu conseguir integrar Nápoles Aí fode mais ele pro meu lado Então Ó Que beleza Então eu acho que seria um pouco interessante Essa parada Vou dizer o seguinte Vou construir o Spy Network Em cima do Papa Loucura 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 Essa fera aí Bicho Proclaim Holy War Não Eu vou investir Sim Eu vou tentar controlar a cura Olha eu tô investindo mais que o Estado Papal Vamos ver se eu dou sorte Os bônus ali do Estado Papal Isso é interessante É muito por questão de nesse tipo Momentâneo Eles não são tão interessantes assim Mano Nossa senhora O que que aumentou agora? Aumentou a influência dos burgueses A influência deles diminuiu em 20% Em 1931 Em 1531 Tá ok Eu acho que dá pra esperar Enfim galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Proximo episódio então A gente vai esperar aqui Nessa porrinha aqui De acordo de paz Na verdade eu tô dominando Provença aqui Capé que eu já domino Provença Antes de Declarar ali Fazer o acordo de paz Na verdade eu acho que o Provença Eu já vou dominar agora Observe Observe Acabou Cadê? Holy shit Tô fazendo enferrar Tá ok Eu vou parar de fazer o Spine Network Ali Pá 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 48 De Aggressive Expansion Tá bom Foda-se A França e a Áustria São meus aliados Tô nem aí Tô nem aí Parceiro Não tô nem aí Eu tô pouco me fudendo Pra essa porra, tá ligado? Isso aí Nossa, o custo é muito baixo Olha que delícia O estado papal tava aqui, ó Pra você ver, pelejando Enfim, ó, maravilha Conseguimos aí anexar uma região muito boa Porque ela vai me dar mais try to power Que é igual a mais grana, né? Aqui em Gênova Enfim, vou encerrar esse vídeo por aqui, então Se vocês gostaram, por favor, esquece de deixar seu like A descrição também, discutir e compartilhar esse vídeo Na página do Facebook, tá aí na descrição Dicas construtivas e sugestões, deixe nos nossos comentários Que isso é muito importante E é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima